Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando um projeto de lei complementar que acrescenta ao artigo 5º da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado a possibilidade de se estabelecer um prazo prescricional de 5 anos às ações punitivas aplicadas pelo órgão, que analisam infrações à legislação. Segundo o texto, os processos paralisados por mais de 3 anos pendentes de julgamento ou despacho também devem ir a arquivo. A proposta apresentada pelo deputado André Correia foi aprovada em discussão única e segue para análise do governador. O governo do Estado pode ser autorizado a criar um serviço móvel junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para emissão gratuita de documentos como carteira de habilitação, RG, carteira de trabalho, CPF e registro de casamento para pessoas carentes. A proposta assinada pelos deputados Brazão, Tiaju, Dionísio Lins, Yuri, Marina do MST, Marta Rocha e Andrezinho Siciliano foi aprovada e segue para análise do governador. Quando a gente consegue ter um serviço móvel no campo da assistência social é a garantia que os bairros da periferia da capital e as cidades do interior vão poder também ter esse atendimento. que vão desde tiragem de documento para quem é hipossuficiente, não tem o recurso para poder ter uma nova via ou ter acesso a alguma documentação necessária, mas também serve para inclusão em políticas do SUAS. Ter isso na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é a garantia de poder atualizar os cadastros para programas sociais, é a garantia de, por exemplo, você ter o BPC para aquela família com uma criança deficiente que até hoje não sabia que tinha esse direito. Então você aproxima o SUAS, a assistência social e todo o serviço do cidadão no território. Então estou muito feliz desse projeto em coautoria com tantos deputados e tenho certeza que vai sair do papel. Shoppings, centros comerciais, cinemas, teatros, hotéis e demais estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas podem ser obrigados a adotar medidas de segurança para orientar frequentadores em eventuais situações de emergência, como chuvas, alagamentos e até incêndios. Alertas e avisos sonoros, contato permanente entre os estabelecimentos e os órgãos de controle estaduais e até avisos em língua estrangeira no caso de hotéis e pontos turísticos são algumas das medidas previstas no projeto apresentado pelo deputado Carlos Macedo, que recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Já o deputado Rodrigo Bacelar apresentou proposta que cria o programa Prata da Casa. Esse projeto tem como objetivo fomentar a participação de artistas do Estado do Rio em eventos musicais que recebem financiamento ou ajuda do poder público. Os eventos devem dar oportunidade, durante a abertura dos espetáculos, para a apresentação de grupos, bandas, músicos e cantores que residam no Estado. O projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões. Escolas da rede pública estadual podem passar a ter uma programação de férias durante os meses de janeiro e julho. A deputada Tia Ju quer instituir o programa Escola Bíblica de Férias como parte integrante do calendário oficial de atividades da Secretaria de Educação. O programa seria composto por atividades educacionais, palestras e exposições de materiais de ensino religioso e lazer, visando a integração social de crianças e adolescentes. O texto recebeu dezesseis emendas e retorna para análise das comissões. Não é nada impositivo, é um programa para os pais que são simpatizantes e adeptos à Bíblia, que é um livro lido mundialmente por todos e muitas religiões utilizam, e não tem cunho religioso. Na verdade, volto a dizer, é contar histórias bíblicas para as crianças, trazendo respeito aos pais, principalmente. E a principal mensagem do Evangelho de Jesus, que é o amor incondicional a todos. Ele sempre esteve ali próximo da população mais marginalizada na época que ele esteve aqui. eram os ladrões, as prostitutas, as viúvas, os pobres, os necessitados. E essa mensagem que a Escola Bíblica de Férias pretende, com esse programa, levar para as nossas crianças, diga-se de passagem, com amor ao próximo, o respeito mútuo e aos bons costumes, e o respeito aos pais está faltando muito na nossa sociedade. Esse é o objetivo da Escola Bíblica de Férias. Já a deputada India Armelau quer criar um programa de modalidades paradesportivas especializadas para crianças e adolescentes com deficiência. O programa, denominado de Espécie Ativo, pretende capacitar profissionais de educação física para trabalharem na inclusão de pessoas com deficiência através da prática esportiva, promovendo benefícios como o aumento da força muscular, da resistência física e da coordenação motora, e ajudando na redução de riscos de doenças no coração, diabetes e hipertensão arterial. Além de convênios com municípios fluminenses, o programa poderá ser implementado por meio de contrato com empresas privadas. O texto que havia recebido dez emendas foi aprovado e retorna para mais uma discussão em plenário. A gente pensou o seguinte, vamos tentar fazer um convênio, alguma coisa legal, para que as academias possam ceder a estrutura e ter o professor arcado pelo Estado. Então, ou seja, não tem obra, não tem licitação de aparelho, não tem nada. Eu sei que eu vou incomodar muita gente com isso. A gente está na política, eu tenho que falar a verdade. Mas eu acho que a nossa família, PCD, os autistas, esse grupo que é carente, precisa disso para ontem. A gente recebe muita gente aqui que não tem nem um colégio que possa ir. O autista geralmente fica obeso, aí pega saúde, tem um cara da síndrome de Down, cadeirante. Então, a nossa ideia é conseguir abraçar. E o deputado Anderson Moraes apresentou proposta para facilitar a realização de provas de concurso público aos candidatos que concorrem aos cargos oferecidos pela administração pública do Estado. O parlamentar quer que os órgãos responsáveis pelos editais e pela organização desses concursos passem a considerar e encaminhar os candidatos para realizarem as provas em locais mais próximos às suas residências. A proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões.